Abertura Caros amigos, um dia um grande santo da igreja, São Luís Maré Grion de Monforto, estava diante da imagem de Nossa Senhora fazendo a sua oração e tendo o seu ato de devoção. Um rapaz chegou perto dele e bateu em suas costas e disse assim, Luís, por que você não vai adorar Jesus ali no Sacrário? Ele já está ali, para que ficar diante da imagem da Virgem? E São Luís, cheio da sabedoria do Espírito Santo, respondeu aquele rapaz, meu caro, saiba de uma coisa, antes de Nosso Senhor Jesus Cristo estar naquele Sacrário, Ele passou por esse, então primeiro eu passo por esse e depois eu vou para aquele. Saibam, não tem vida eucarística sem devoção à Virgem Maria, porque Nossa Senhora é a professora da Escola de Adoração Eucarística. Eu quero te contar uma história belíssima sobre isso. Um padre chamado René Laurentin foi até Meldigore pesquisar sobre a aparição e ver se era uma coisa de Deus ou se era uma coisa diabólica. Aquele padre colocou o Santíssimo Sacramento dentro da teca e ficou com ele dentro da camisa. No momento da aparição, os videntes ajoelham e juntamente com eles as pessoas que estão presentes também se ajoelham. Só que ninguém sabia que o padre estava com Jesus sacramentado guardado e a intenção do padre, se fosse alguma coisa diabólica, o demônio iria ser desmascarado porque ele estava com Jesus. No momento da aparição, que todo mundo se ajoelhou, o padre também foi ajoelhar, mas ele não conseguia. Ele forçava o corpo dele, tentava se ajoelhar e não conseguia. E uma voz de mulher passou pelo ouvido do padre e disse Não é o meu filho que tem que se ajoelhar diante de mim, sou eu que tenho que me ajoelhar diante do meu filho. E ali o padre ficou edificado, descobriu a veracidade da aparição, mas sobretudo uma aula. Que Nossa Senhora é a grande adoradora e que se ela se ajoelha diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós também devemos nos ajoelhar. E vamos fazer como São Luís, antes de ir para aquele sacrário, vamos passar por este. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, por sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno a dor. Ao Deus o número 8u- differ Cultura a.. Amém.. 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 ìamão.. Sábio... Amém...